aí vamos aí pro grupo político que tá denunciado aí também em Paulo de Fronten, vamos pro próximo esse daí Marcelo Moreno tá lá em Mangratiba também, não sei porque tá todo mundo em Mangratiba, não sei como é que tá essa situação lá em Mangratiba, o pessoal mora em Paulo de Fronten, tem um monte de gente em Mangratiba nomeada e só grupo político tu não vê ninguém, nenhum cidadão normal nomeado em Mangratiba, só grupo político e aí essa denúncia foi pro Ministério Público, agora como vai ficar essa situação, não sei aí a justiça que vai resolver não né, mas já foi pré-candidato, tá lá em Mangratiba também, vocês pensam eu tenho um sonho, igual de ser né ter uma carreira política, isso vai pegar muito mal e pesar em 2024 mais um nomeado dentro de um grupo político, tá lá em Mangratiba prefeito de Mangratiba né, o nosso amigo Combe gente boa, gosto de você, como tem nada assim você como pessoa pra mim não tem o que reclamar de você irmão mas infelizmente é uma denúncia que saiu no teu nome no Ministério Público é, Gabriel Lourenço tá nomeado Mangratiba também faz também né trabalha na política já há muito tempo tá nomeado lá em Mangratiba se tiver trabalhando nota 10 pra você se tiver em Paulo de Fontaine tá nomeado infelizmente vai ficar uma situação complicada né essa situação de Mangratiba esse mistério aí que o que a denúncia né vai ser tá em andamento peço aí Caio respeito na hora de falar o nome da tua esposa tá que eu sou uma pessoa assim que eu gosto de respeitar as pessoas mas com todo respeito temos aqui a esposa do do Caio Ludmilla que tá nomeado aonde Mangratiba e vocês continuam lá em Mangratiba trabalhando agora se começar a exonerar a galera lá de Mangratiba se a galera toda foi exonerada com certeza tem um pé de coelho aí porque geralmente quando se tem um caso desse uma denúncia séria dessa no Ministério Público esse grupo todinho se exonerado é sinal que o prefeito ele não quer assumir esse compromisso isso tá levando né uma situação né pro Ministério Público uma situação que tá ficando desconfortável e acaba tendo a exoneração funciona mais ou menos assim entendeu pessoal eu mais um mais uma pessoa que também é conhecida aí de todos né que é o Caio Caldas também né tá nomeado também em Mangratiba Mangaratiba Mangaratiba Alô Mangaratiba então aí temos aí ó Fernando Pedro José Fernando Pedro nomeado também em Mangaratiba e daqui de pau de frontem vamos lá pro próximo mais uma pessoa né isso daí eu acho que é até de Morra Azul que eu conheço Fátima Camerci também né funcionária mora em em Morra Azul que é um distrito até mais distante né pra chegar em Mangaratiba tem que vir até pau de frontem pau de frontem pegar o Paracambi Paracambi tem que pegar um anjo pra Itaguaí pra Itaguaí chegar em Mangaratiba então são as quatro ou cinco condições aí que a pessoa tem que chegar lá em Mangaratiba então Fátima Camerci também de Morra Azul tá em Mangaratiba né o Cleito Rufino de Oliveira nomeado também na prefeitura de Mangaratiba mais uma pessoa em Mangaratiba então vamos lá gente próximo aí por favor bom mais uma pessoa conhecida também tá me desculpa aí que eu também conheço também uma pessoa que a gente tem pouco convívio mas são pessoas que a gente tem né o costume de passar a cumprimentar né Demetrius Rodrigues aí Miranda também nomeado em Mangaratiba temos aí a última foto pra mostrar quem é o prefeito de Mangaratiba tá bom esse é o prefeito de Mangaratiba é o que nomeou as pessoas daqui de Paulo de Fonten tá com uma foto aí com o nosso vereador Caio de mandato aqui em Paulo de Fonten esse é o prefeito de Mangaratiba é o que nomeou as pessoas de Paulo de Fonten que estejam num comportamento adequado lá em Mangaratiba pra não atrapalhar a gestão do prefeito lá que é amigo do Caio com certeza pra tirar uma foto dessa numa festa porque eles são amigos então a gente é isso que eu tô falando dos grupos políticos que nós temos em Paulo de Fonten esses grupos políticos a gente tem que entender que 2024 vai ser diferente 2024 tem que ser diferente é quatro anos que se perde da sua vida numa cidade do nada Paulo de Fonten é uma cidade depois do coronel Jurandir infelizmente e eu espero que você povo frontinense né pare de ser enganado vocês abram os seus olhos pra um futuro melhor pros seus filhos pros seus netos pros seus pais que estão vivos parem de ser enganados com esses grupos políticos que só querem saber de carreira solo aquela carreira que é só deles a carreira solo e aí vocês não tem direito a nada vocês não tem direito nem de ser empregado na prefeitura de Paulo de Fonten porque quando entram trazem tudo de fora tu acha que esse grupo político se entrar em 2024 vai vir pessoal de Paulo de Fonten empregado na prefeitura de Paulo de Fonten ou vai vir de Mangaratiba também e isso não vai acontecer vamos lutar pra que isso não aconteça porque se Mangaratiba tá nomeando pessoas de Paulo de Fonten amanhã vai ter pessoas de Mangaratiba sendo nomeadas aqui em Paulo de Fonten com esse grupo político e isso a gente não quer e isso a gente não quer